An, 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 an Pode sentar na piroca, só não pode passar mal Pode sentar na piroca, só não pode passar mal Teu mole, tá aí no pau Tá me deixando maluco do jeito que tu senta Faz da minha pica um instrumento de malhação Vem de quatro, depois abre as pernas Vincendo e subindo só na movimentação E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica Pode sentar na piroca, só não pode passar mal Pode sentar na piroca, só não pode passar mal Teu mole, tá aí no pau Teu mole, tá aí no pau Pode sentar na piroca, só não pode passar mal Teu mole, tá aí no pau Teu mole, tá aí no pau Teu mole, tá aí no pau Tá me deixando maluco do jeito que tu senta Faz da minha pica um instrumento de malhação Vem de quatro, depois abre as pernas Vincendo e subindo só na movimentação E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica Pode sentar na piroca, só não pode passar mal Pode sentar na piroca, só não pode passar mal Teu mole, tá aí no pau Teu mole, tá aí no pau Teu mole, tá aí no pau